Fala aí pessoal, tudo bem? Sou o Thiago da ETL Motors e hoje nós vamos mostrar mais uma revisão de troca de óleo e filtros do motor e da transmissão automática de uma Mercedes CLA 250. Mas antes da gente começar, se você não é inscrito aqui no nosso canal, não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificações. Isso aí vai ajudar bastante o crescimento do nosso canal e sempre quando a gente subir um vídeo novo, você será avisado para você não perder nenhum. Aqui nós temos uma Mercedes CLA 250 4MATIC, tração nas quatro rodas. Ela utiliza o motor 2.0 turbo, batizado pela Mercedes de M270 920. Acoplado ao motor, nós temos uma transmissão automática de sete velocidades de dupla embreagem, batizada pela Mercedes de D274001. O que a gente vai fazer nesse veículo pessoal? Ele está com aproximadamente 50 mil quilômetros, é ano 2015 e a gente vai fazer uma revisão bem bacana de troca de óleo e filtros, tanto do sistema do motor como do sistema da transmissão. Então o que a gente tem aqui? As paletas do limpador, está bem ressecado, o cliente solicitou a troca. O óleo do motor, filtro de óleo, condicionador de metais, aditivo no combustível. Vamos fazer também uma revisão e a troca do filtro do sistema de ar condicionado, bem bacana. E aqui nós temos a parte da transmissão automática, onde a gente tem a junta e o filtro ali da parte do carto interno. Temos o filtro refil e os sete litros de óleo da transmissão automática. Mas ao decorrer do vídeo, a gente vai explicando detalhadamente aqui todos os produtos e como é que a gente efetua a troca. Com o carro erguido no elevador, nós vamos começar drenando o óleo do motor. Eu deixei ele um pouco mais baixo aqui, porque eu estou com uma mão só e eu não consigo tirar o bujão e levantar o balde. O carro fica bem alto, se eu fosse tirar o bujão e levantar o balde, ia fazer a maior sujeira. Então eu deixei bem baixinho aqui para o óleo cair todo dentro do balde. Já deixei solto o bujão para facilitar. Aqui nós temos o cárter do motor e este aqui é o óleo do motor. É sempre legal a gente tirar no balde graduado, para a gente saber a quantidade exata de óleo que tinha dentro desse motor. Imagina só, uma mão segurando o celular, a outra tirando o bujão e eu tentar acertar o balde aqui embaixo. A gente ia fazer a maior sujeira, por isso que eu deixei o veículo um pouco mais baixo, para não errar o balde. E depois de alguns minutinhos, com o óleo escorrendo ali do motor, nós conseguimos esgotar aproximadamente 5,4 litros de óleo. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai recolocar o bujão. É muito importante, pessoal, a gente substituir sempre que possível o anel de vedação do bujão. Então, olha só, aqui a gente percebe que ele está meio amassado, está vendo aqui? Tem um degrauzinho aqui. Ele deformou. E é normal, pessoal, quando você aperta ele deforma justamente para fazer a vedação. Então a gente vai colocar um anel novo. Não tem problema, este aqui é de alumínio, outro é de cobre. Os dois vedam igualmente. Então a gente vai colocar um anel novo e aplicar o torque correto no bujão. Drenamos o óleo do motor com outro balde. Agora a gente vai drenar o óleo do sistema de transmissão. Que é este bujão aqui que eu também já deixei solto para facilitar. E olha só, pessoal, aqui nós temos o óleo dessa transmissão. E olhando assim, está bem escuro, pessoal, porque esse óleo é praticamente transparente. Apesar do carro estar com aproximadamente seus 50 mil quilômetros, isso aí vai depender muito da utilização, de como ele é utilizado, dia a dia, se o cliente força muito o carro ou não. Mas olha só, 50 mil já está bem escuro. Apenas pelo bujão, nós conseguimos esgotar aproximadamente 4,5 litros de óleo dessa transmissão. A mesma coisa do anel, sempre que possível é legal substituir. Apesar desse aqui não, olhando assim, está em perfeitas condições. E o bujão também a gente vai efetuar a limpeza. O bujão aqui tem um imã. E esse imã vai absorvendo algumas limalhas ali que as engrenagens soltam ao longo da vida útil. Considerado normal. Malha do bujão limpa, agora é só a gente recolocar ele novamente. Nesta transmissão de dupla embreagem da Mercedes, vão dois filtros. Um fica aqui dentro desse cárter, que a gente já vai removê-lo. E o outro fica lá em cima, que é um refil. Depois de remover o cárter, nós temos acesso ao filtro de óleo interno dessa transmissão. Que é esse aqui que a gente vai remover. Esse filtro vai encaixado aqui dentro da transmissão. Em cima dele saem dois tubos que ligam aqui na lateral do corpo de válvulas. Um tubo aqui, outro tubo aqui. Olha só que interessante. Os dois tubos que saem da parte superior do filtro. E na parte inferior, a gente percebe um pouco da sujeira. Olha só, que está dentro dessa transmissão. Por isso que é importante, pessoal, sempre que for substituir o óleo dessa transmissão, é trocar ambos os filtros. Tanto esse, como o outro filtro que eu vou mostrar agora. Na parte superior da transmissão, nós temos acesso ao outro filtro de óleo. Que vem dentro desse copo plástico. Que é o filtro refil. E olha só, ele aqui. Vamos aproveitar e também já retirar o filtro de óleo do motor. Que fica aqui, nesse outro copo plástico, na lateral do motor. E aqui nós temos o filtro de óleo do motor. Aqui nós temos os filtros que nós vamos substituir tanto do motor como da transmissão. Este aqui é o do motor. A gente já colocou ele aqui. E quando você compra o filtro novo, ele vem com os anéis de vedação novos. Então, esses três que nós substituímos. Este aqui é o outro da transmissão. Ele também vem com o anel de vedação novo. Este aqui, ele vai encaixado dentro desse copinho. Semelhante ao do motor. E este aqui é aquele que vai dentro do cárter. Que a gente removeu o cárter para trocar. Ele vem com o filtro com os anéis. E a junta de vedação do cárter também. Montamos a junta nova no cárter. E fizemos a limpeza aqui do cárter interno também. Que é bem comum aqui ficar com bastante gordura de óleo. Aquela sujeira que acaba grudando. Então, a gente lava tudo. E o filtro novo a gente vai colocar agora. Para vocês entenderem como é que ele vai. Só isso, pessoal. O que segura ele é o próprio cárter. Que apoia aqui nessas abinhas. E a montagem do filtro refil. Primeiro a gente coloca o filtro. Encaixa ele lá. Vem com o copinho. E rosquei ele até o fim. O filtro de ar do motor a gente não vai substituir. Porque aqui a gente tem um filtro esportivo. Então, a gente só efetua a limpeza da caixa e do filtro. E monta ele novamente. No óleo do motor, nós vamos utilizar aqui o motor. 800 XS geração 2. Que atende a norma Mercedes-Benz 229.5 e o 226.5. Junto com o óleo do motor, a gente coloca aqui um Alfa X Plus. É um produto de excelente qualidade. Que vai ajudar ali na redução de atrito interna dentro do motor. E na transmissão automática, nós estamos utilizando o óleo da Feb alemão. Que é o 39070. Para transmissão de dupla embreagem. Que atende também as especificações. Mercedes-Benz a 236.21. Faz parte da revisão, a verificação do sistema de arrefecimento. Então, a gente tira uma amostra do aditivo aqui, do fluido do sistema de arrefecimento. A primeira coisa que a gente vê é a coloração. Uma coloração bacana. Não está escura, nada. Aparentemente, não tem nenhum contaminante. Depois, a gente pega um pouquinho da amostra e coloca aqui dentro da nossa ferramenta. Para verificar a concentração de aditivo que tem dentro do sistema. Então, vamos lá ver se eu consigo colocar aqui. E olha lá, pessoal. Que bacana. Está em torno ali, de menos 35 graus vamos colocar. O que isso indica? Indica que a concentração de aditivo que tem dentro do sistema está ok. Aqui nós temos o óleo velho que saiu de dentro da transmissão. Repara na coloração dele. Bem contaminado já, pessoal. Aqui eu separei no potinho o óleo velho que eu acabei de tirar ali do balde. E o óleo novo que eu acabei de tirar do frasco. E olha só a diferença, pessoal. O carro aí com os seus 50 mil quilômetros. Esse aqui é o óleo velho que estava dentro da transmissão. E esse aqui é o óleo novo que está entrando para a transmissão. É bem diferente, pessoal. Por isso que a gente fala que é sempre recomendada a troca do óleo da transmissão automática. E como é que a gente sabe como fazer a manutenção desse veículo? A quantidade de óleo que vai? Qual que é a especificação? Onde fica localizado o bujão para você esgotar? Colocar o óleo? Para isso você precisa ter informação técnica. Então nós estamos aqui, eu imprimi lá do meu sistema. O óleo do motor, nós possuímos diversas viscosidades recomendadas. Aí vai depender da temperatura, da temperatura ambiente. Ele vai em torno de 5,6, incluindo um filtro. Nós temos também sistema de arrefecimento, fluido de freio. Aqui já da parte da transmissão. Olha só que bacana. Ele mostra para a gente onde fica localizado o bujão. O reabastecimento da caixa de velocidade é de 5,3 litros. Mostra a especificação do óleo também. 2,3,6, ponto 21. E foi esse aqui que a gente utilizou. Olha lá, que eu mostrei já no vídeo. 2,3,6, ponto 21 Mercedes. Olha aqui. 2,3,6, ponto 21. Certinho. Localização do bujão. Diferencial traseiro. Olha lá, mostra a localização dos bujões também, da parte do diferencial traseiro. E aqui é como se fosse um manual de reparação mesmo. Falando passo a passo tudo que a gente deve fazer para trocar os filtros. Então ele mostra aqui a parte de verificação de nível. A vareta. Vareta. Aqui ele mostra passo a passo para você tirar o cárter. Aquele cárter lateral que a gente tirou. Substituição do filtro. Tudo detalhado, pessoal. Para não ter erro. Para o sistema de combustível, nós estamos utilizando aqui o aditivo de combustível Total Clean da Tirreno. Ele ajuda na limpeza dos vínculos injetores e também da câmara de combustão. No reservatório de água do limpador de para-brisa, nós vamos colocar um detergente ou um limpa-para-brisas. Isso aqui, pessoal, é sempre legal. Sempre quando você for completar, você colocar. Por quê? Ele vai ajudar principalmente quando você está em uma estrada, que você pega aquela água cheia de óleo, de caminhão, aqueles bichinhos grudados. Na hora que você utilizar o limpador de para-brisa, que ele vai jogar o produto no vidro, ele vai ajudar a desengordurar o para-brisa. Outra coisa que a gente vai substituir são as palhetas. Também, que ela já não está com a limpeza muito boa. Na hora que a gente limpa, ela está causando diversas marcas ali no vidro. Aqui na oficina, nós temos as palhetas da Bosch, que são as das melhores que tem no mercado. Ela vem junto com o adaptador original. Não tem adaptação nenhuma. Simplesmente a gente tira aquela palheta e coloca a nova novamente. Depois da revisão da parte mecânica, a gente precisa fazer a verificação da parte elétrica e eletrônica do veículo. Então a gente entra com o scanner, fazemos uma varredura geral. No caso aqui foram encontrados 35 sistemas ou 35 módulos diferentes nesse veículo. Então, sistema do motor, não tem código nenhum. Sistema da transmissão, temos 9 códigos de defeito no sistema de transmissão. Mas aqui está tudo relacionado à comunicação. Comunicação com a ABS, comunicação com o motor, comunicação, comunicação. Nenhuma falha realmente presente na transmissão. Isso aqui está tudo na memória. Painel de instrumentos, com algumas falhas também relacionadas à comunicação. Muitas vezes isso aqui, pessoal, é gravado simplesmente por uma descarga da bateria. O rapaz trocou a bateria, não passou o scanner, não zerou. Então, qual que é o procedimento? A gente vai apagar todos os códigos e verificar se tem algum volta, né? Se tem realmente algum código presente em algum sistema. Então a gente volta aqui para apagar todos os códigos de toda a varredura. Após apagar todas as falhas, nós fazemos uma varredura novamente. E aqui nós temos o resultado. Motor sem falha nenhuma, transmissão sem falha nenhuma, ABS, freio de antitravamento. Olha, tudo zero. Apenas ficaram duas falhas aqui nos assentos, tanto do banco do motorista como do banco do passageiro. Falha de alimentação. Mas os bancos estão funcionando normalmente. Olha só que bacana. Então o que a gente vai fazer? A gente vai entrar no painel de instrumentos para apagar aquele aviso de manutenção. Manutenção A a 1.100 quilômetros. Então o cliente passou da manutenção 1.100 quilômetros. Então a gente entra aqui na parte do painel de instrumentos. Temos redefinir serviço. Confirmar manutenção geral. Que foi o que a gente executou. Executando função. A redefinição do intervalo de serviço foi concluída. E aqui no painel já aparece a nova mensagem. Próxima manutenção B0 em 10 mil quilômetros. Chegou a hora da gente fazer a revisão do sistema de ar-condicionado. Então a gente ligou a nossa máquina aqui nas linhas de serviço. Tanto da linha de alta como da linha de baixa pressão. E estamos monitorando a pressão. Tanto da linha de alta como da linha de baixa. Na linha de alta a gente está com aproximadamente 12 bar de pressão. Já na linha de baixa em torno de 2,3 bar de pressão. Aproximadamente. E aqui é muito legal esse relógio que a gente consegue também medir em temperatura pessoal. Então se a gente notar aqui está com aproximadamente 2 a 3 graus Celsius de temperatura. Depois da gente fazer o serviço a gente vai verificar novamente principalmente esse relógio aqui. E qual que é a função dessa máquina pessoal? Então ela está ligada no veículo e a gente vai colocar para ela recuperar, puxar todo o fluido de refrigerante que tem dentro do sistema de ar-condicionado desse veículo. Então ela vai trazer para dentro dela, pelas mangueiras e internamente ela tem uma balança. E ela vai dar aqui para a gente o resultado da quantidade que ela conseguiu recuperar. E com esse resultado a gente vai poder comparar com o especificado para o carro. Que são 650 gramas. Mais ou menos 10. E o que é que acontece pessoal? Se tiver mais ou menos vai influenciar diretamente na eficiência do ar-condicionado. Por isso que é legal a gente fazer esse serviço. Porque é considerado normal um veículo aí perder de 20 a 50 gramas por ano. Então a gente tem um carro aqui de apesar que está com aproximadamente, se eu não me lembro, 50 mil quilômetros. Mas já é ano 2015. Então ele tem mais ou menos 6 anos de uso. Então é legal a gente fazer esse serviço para saber se a quantidade que tem dentro do sistema está legal. Posso fazer a verificação das pressões antes do serviço. A gente vai fazer agora o serviço completo. Que consiste na fase de recuperação. Onde ela vai puxar todo o fluido refrigerante para dentro dela. Vai pesar. Depois ela vai fazer uma parte de vácuo. Ela vai fazer a injeção de óleo. Porque quando a gente puxa o fluido refrigerante, ele vem um pouco com óleo. Porque esse óleo é emissível junto com o fluido. Então internamente ela consegue separar esse óleo desse fluido. Ela vai me pesar o óleo que ela vai retirar também. E vai recolocar novamente. Para não deixar faltar óleo dentro do sistema. E depois vamos fazer a fase de carga no final. Então aqui na fase de reciclagem, que é a fase de recuperação. Depois ela vai fazer um processo de vácuo. Nesse vácuo ela vai fazer um controle de fugas. Um teste de vazamento durante 4 minutos. A fase de gestão de óleo automático. Vamos injetar em torno de 10 gramas de óleo a mais do que ela vai retirar. Não vou injetar UV porque eu não quero procurar vazamento nesse veículo. E vamos colocar 650 gramas, que é o recomendado. Agora é só esperar fazer o serviço quanto a máquina está fazendo a recuperação do fluido. Já temos aqui a quantidade de 405 gramas aproximadamente. A gente vai fazer a substituição do filtro de cabine desse veículo. E olha só, já retirei. Ele vai aqui embaixo do porta-luva, o filtro. Então esse é o filtro que estava no veículo. É um filtro com carvão ativo, para você ver. Esse é o lado por onde chega o ar. E esse é o lado por onde sai. Olha só a diferença de cor. Então aqui a gente tem um lado limpo, que é o lado da saída. Temos aqui o lado da entrada do ar. Você percebe que ele já está um pouquinho sujo. O ideal, pessoal, é trocar o filtro mais ou menos nessas condições. Não quando a gente pega aquele filtro que chega aqui na oficina, que está tudo detonado, tudo preto, cheio de poeira aqui dentro, acúmulo de poeira. O ideal é substituir nessas condições. E o que a gente vai colocar nesse líquido? Vamos colocar um filtro da Henks, também alemão. Só que, além do carvão, a gente vai colocar com esse papel azul. E o que significa isso aqui? Isso aqui é muito legal, pessoal. Está vendo? De um lado ele é branquinho e do outro lado ele é azul. Aqui na própria embalagem mostra para a gente. Então, a parte do papel ali, ele vai filtrar as grandes partículas. Depois a gente tem um papel que acaba filtrando umas partículas menores. Um outro papel. Depois vem a parte de carvão, que serve justamente para odores. Então ela ajuda a filtrar odores. E a parte azul, por isso que ele chama Blue Care. A parte azul é a parte microbiana, ou biofuncional. Onde ele vai filtrar ali alguns ácaros, bactérias, vírus. Após o término do processo, nós conseguimos ver o resultado aqui na impressora da própria máquina. Que é esse papel que a gente vai entregar para o cliente. A quantidade recuperada foi 632 gramas. Significa que estava dentro do recomendado, pessoal. Já que é 650 mais ou menos 10 gramas, estava dentro do recomendado a quantidade de fluido refrigerante que tinha dentro desse sistema. Ela fez todo o processo de vácuo, teste de vazamento, injeção de óleo e colocou a carga de 650. Mas aqui, ó, mudou um pouquinho. Nós temos aqui a pressão da linha de alta. Está agora em torno de 8 bar. E a pressão da linha de baixa está em torno de 2,2. E aqui, na escala de temperatura, está próximo de 2 graus Celsius ou 1 graus Celsius, aproximadamente. Praticamente igual. Para terminar a revisão, a última coisa que a gente deixa para fazer no veículo é a higienização interna, ou a oxi-sanitização. Para isso, a gente possui essa máquina, que é a máquina que faz a higienização. Como é que ela funciona? Por um lado, ela vai puxar todo o ar que está presente aqui dentro do habitáculo do veículo. Vai passar por dentro dela. O oxigênio, que é o O2, ela vai transformar em O3, que é o ozônio. E vai sair desse outro lado aqui. E esse é o gás que vai sanitizar. Então, ele vai preencher o habitáculo do veículo aqui com o ozônio. E onde esse ozônio estiver presente, ele vai sanitizar. Então, ele vai sanitizar painel, carpete, banco, teto, porta, cadeirinha do bebê, se tiver, mala. Qualquer coisa que estiver dentro do carro, vai ser sanitizada. Não somente os dutos do sistema de ventilação, pessoal. Então, a higienização é interna do habitáculo. Não apenas do ar-condicionado, como o pessoal fala, a higienização do ar-condicionado. Não, a higienização interna do VI. Máquina posicionada entre o banco do passageiro do motorista, já está ligada. O controle dela é feito pelo próprio aplicativo da ferramenta, via Bluetooth. Então, já está conectada. Vamos aqui, iniciar serviço. Automático. É um veículo. Porte médio. Vamos aceitar os termos. Aqui ele fala os procedimentos que a gente deve seguir antes de começar a higienização. Motor ligado, porta fechada, reciculação do ar ativa, ventilação definida para a mínima, ar-condicionado desligado. Olha só que interessante. Não é necessário o ar-condicionado estar ligado para a gente fazer a higienização, porque não é o ar gelado que vai higienizar, e sim o ozônio que a máquina vai soltar. E nenhum ocupante a bordo. Iniciar o serviço. E aqui ela já começou. Ela possui três etapas de funcionamento. A primeira etapa é a etapa de geração de ozônio, onde ela possui um sensor, que ela vai medir a concentração de ozônio interna dentro do veículo. Após atingir a concentração mínima para matar todos os fungos, águas, bactérias e os vírus, ela vai manter essa concentração durante um certo tempo, que é o tempo mínimo para eliminar esses micro-organismos. Também, como ela tem o sensor, ela consegue manter essa concentração. E no final do processo, ela vai transformar todo o ozônio em oxigênio novamente. O cliente já está vindo buscar o carro. Então, na hora que ele estiver chegando, a máquina já vai ter finalizado e ela vai ter feito essa conversão. Então, eu posso abrir a porta do veículo e entregar o carro para o cliente sem problema nenhum, já que o ozônio também em altas concentrações é tóxico. Então, a máquina já faz isso para a gente. Após o término do processo, eu consigo gerar um relatório para entregar para o cliente, onde ele vai mostrar o tempo da higienização, temperatura, umidade relativa, tudo detalhado. Veículo praticamente pronto, já fizemos o teste de rodagem, tudo perfeito. Passamos o equipamento novamente, nenhuma varia. Só está esperando terminar a higienização e o cliente chegar para retirar o veículo. Se você tem uma Mercedes e gostaria de fazer uma revisão bacana, que nem a gente fez nesse veículo, não deixe de fazer um orçamento aqui com a gente na ETL. E se você está gostando dos nossos vídeos aqui no nosso canal do YouTube, não deixe de se inscrever e também deixar aquele like. Valeu!